É hora de matéria pura e hoje nós vamos falar de um problema que incomoda muito as pessoas, que é o melasma, não é? Isso, Carmen. Essas manchas no rosto, principalmente, que é o nosso cartão postal, incomodam muito as pessoas. E normalmente elas perguntam, tem como tirar? Tem. O melasma não tem cura e não tem tratamento. Pode eliminar ele, né? Tu pode melhorar, tu pode manter aquela mancha bem mais clara pra um bom tempo. Só que, lógico, se estressou, deu alguma alteração hormonal, pegou um calor extremo, ele aparece de volta, né? Pois é. E, Carmen, as pessoas normalmente, assim como o exercício, as pessoas acabam fazendo na época da praia. E o melasma é a mesma coisa. Parece que tu te percebe quando termina o frio e tu quer tratar pro verão, né? Isso. Só que a gente não deve tratar melasma na época de calor. A época ideal é agora. A época ideal é agora, que é o inverno. Por quê? Porque a gente pode, às vezes, o pessoal achar, mas eu vou tirar a mancha, vou amenizar. E, às vezes, a gente usa o produto. E com o calor, com o sol, aquela mancha piora. Então, não é pra tratar melasma, nem nenhum tipo de mancha no verão. A época é agora. A gente não deve nem expor o rosto ao sol, né? O ideal é sempre protetor solar, que a gente sempre explica aqui. Reaplicar o protetor solar, porque, querendo ou não, essas nossas luzes aqui, também tem a mesma ação de manchar. E tudo isso a gente tem que cuidar. E o que que temos aqui? Eu tenho a solução pra ajudar nessa parte de manchar. Quando é que a matéria pura não tem a solução? A gente tem um produto chamado Cisclear, cara. O que que o Cisclear tem? Ele é composto por três substâncias, que é a cisteamina, a niacinamida e o ácido tranexâmico. Ele consegue agir em todas as fases da mancha. Porque, o que que faz? Cada ativo age em um local onde pode ocorrer essa mancha. Então, a gente fez um produto. Tá, mas tu passa só na mancha ou tu passa no rosto inteiro? Pode passar só na mancha ou pode passar no rosto inteiro, porque daí ele vai deixar teu rosto totalmente uniforme. O que que ele tem de inconveniente esse produto? Algumas pessoas não gostam muito do cheiro dele. Mas, quem tolera o cheiro é tranquilo e tem um efeito maravilhoso, cara. Passa antes de dormir ou... Ele tem uma bula. Inicialmente, o Cisclear deve ter passado. Na primeira semana, uma hora e retira. Tá. Na segunda semana, fica duas horas e retira. Ai, é agradativo. Por quê? Porque a gente tem uma sensibilidade de pé. Claro. Cada um tem uma, tá? Eu posso passar e não sentir nada e tu pode passar e sentir. Sem dúvida. Então, a gente já indica passando de gradativa. Quanto tempo tu já nota uma diferença? A gente já nota a diferença, Carmen. Um tempo de duas semanas, tu já dá uma diferença. É. Lógico, eu sempre brinco que o ideal é tratar o in e o out. Trata com o Cisclear e toma. Como o agrolar, que é um hidróxido de xerozol, pra ajudar, que a gente chama de pilha em oral. Sim. Então, a gente trata, sim. E o que que acontece? Essa mancha vai saindo aos poucos. Sim. Depois que ficou com a pele e a mancha já amenizou, ele é indicado a passar duas vezes por semana. Ah, e deu. E aqueles outros dois, o que que são? Ele é o... Eu trouxe os dois tamanhos do Cisclear. Ah, tá. O de 15 e o de 30 gramas. Perfeito. E eu sempre gosto de lembrar, Carmen, que antes de tratar a mancha, a gente tem que higienizar a pele. Sim. Não adianta querer passar creme, não adianta querer passar algo pra tratar, se tu não limpar bem. Então, eu trouxe a nossa espuma. Que é maravilhosa. Que é a espuma Face Clean. Ela vem com esse aplicador, então tu faz a espuma e já massajei o rosto, lava e tá pronto, né? Com saúde não se brinca. Então, a gente sempre tem que estar cercado de profissionais, de empresas super sérias, assim como a Matéria Pura, que trata os seus clientes e a sua farmácia em geral com muita responsabilidade, né, Karen? Exatamente. A gente tem tanto orgulho de dizer isso, né, Karen? A gente tem tanto orgulho de dizer isso, porque as pessoas cada vez mais, a oferta é muito grande nas redes sociais e tu, eu acho que a indicação de um lugar que tu confia 100% não tem preço, né? E olhar o individual, né, Karen? Não é porque fez bem pra mim que vai fazer bem pra ti, então vamos olhar cada um. Você encontra duas matérias puras, uma em Carlos Barbosa e outra aqui em Porto Alegre, na Cristóvão Colombo, ali quase com a Doutor Timote.